O treinamento segue firme no campo do Real, hoje com os goleiros Marcos de 12 anos e João Pedro de 16 anos de idade. O treinamento de aperfeiçoamento é comandado pelo professor Barrão, que já foi profissional e hoje passa os seus conhecimentos para a garotada. Isso aí, dando uma força para o professor Fábio, junto com a equipe do sub-17 que está em atividade esportando o Paranense. Após esse empate com o Sampaio na primeira rodada, vamos em busca da vitória no jogo de amanhã. É sempre bom estar presente com essa rapaziada que tem um grande talento para essa equipe do Cefão. João e Marcos assumiram o trabalho do professor. Eu sempre quis ajudar o meu time, quando o cara é o último, ele sempre fez o segundo jogo e eu gosto desse vídeo. Por enquanto tivemos um trabalho aqui atrás, aqui no colecínico, depois vai ter mais trabalho e bem, desde que vai dar tudo certo. É, graças a Deus, mais um treino com o professor Barrão, um treino dele muito bom. É, onde eu pude aprender muito sobre sintações de jogos, que ele me passa, não só como treino, na tática. E, encerrando aí mais um treino aí com o Cefão, então vamos por mais agora. Diante dessa semana aí que tem o campeonato maranhense pela frente. Então, é treino, treino atrás de outro, então vamos por tudo. Mas para chegar ao topo, muita dedicação, se faz necessário. Trabalho, dedicação, muita disciplina, né, Cefão? E não relaxando, dia a dia, quando você tem um profissional trabalhando junto com o goleiro, isso se torna mais fácil. Porque nós temos um olhar clínico, né, dos mínimos detalhes, onde faz uma grande diferença no jogo, numa defesa. Às vezes o goleiro rebate aquelas bolas fáceis. Então, corrigindo esses pequenos detalhes, o goleiro chega sempre a aprimorar, né, e chegar a um grande patamar que é, na fase final, ser profissional, né. Esse é o grande objetivo de todo atleta quando está começando a sua carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.